E aí, terceira série, tudo certo, pessoal? Então vamos lá para a correção de mais uma atividade aqui na nossa aula de gramática. Eu sei que vocês estavam ansiosos para corrigir essa atividade. Eu tenho certeza que muitos deixaram de dormir para corrigir a atividade da página 51 e 52. Eu tenho certeza disso, galera. Então vamos lá para a correção? Então beleza. Eu tirei aí as questões lá do livro de vocês e coloquei aqui para facilitar o entendimento. Beleza, galera? Então vamos aqui na primeira. Primeira, considere as seguintes afirmações. Na passagem, ah, se soubesse falar, convenceria o fiscal. Mas aquilo não era porco que vendia, era carne. Melhor comê-la. A personagem vive um conflito entre o querer e o não saber. É, de fato. Para quem não sabe, isso aqui é o trecho lá de Vidas Secas. E o Fabiano realmente entra em conflito por não conseguir ter uma articulação. Ele tenta falar, mas como ele é um homem rude, um homem que não tem estudo, que não tem retórica, ele não consegue transmitir. Quando tenta transmitir o que ele pensa, ele não consegue dizer de uma forma que as pessoas entendam. Então ele está nesse conflito constante entre o querer e o não saber. Tranquilo, galera? E a dois diz, no trecho, o poder continua a diminuir o sertanejo. O Fabiano vive um programa narrativo de privação. Entra em disjunção com o objeto de valor, liberdade. Verdade, porque o Fabiano, ele está sempre em conflito pela situação que ele se encontra. de ser um cara embrutecido, pela própria condição que ele tem ali e está sempre na busca da sobrevivência. Então essas situações aí, de ele não conseguir ser articulado, faz com que ele entre em diversas situações adversas. Tranquilo? E a três diz, em podia bater, furar o homem do governo, mas governo é governo. Fabiano é tomado de um sentimento de revolta. O governo passa a ser o antestujeito que deve e pode ser derrotado. Na verdade, não é bem uma revolta, é um sentimento de... Ele se conforma com essa situação dele. Tanto é que, nesse trecho aqui, o que ele fala, na passagem, se soubesse falar, convenceria o fiscal. Ele realmente não consegue transmitir o que ele sente. Então essa falta de articulação faz com que ele se conforme nas enrascadas que ele entra. Beleza? Então, na verdade, ele nem se revolta mais, ele já aceita essa condição. Tranquilo? Então a opção correta é B de bola aí. Beleza? Aí aqui eu tenho. Em foi preso, temos uma estrutura em voz passiva com apagamento do agente da passiva. Essa mesma frase em voz ativa seria prenderam-no. Verdade, é essa opção aqui. Tudo certo? Por quê? Primeiro, foi preso. Esse termo destacado aqui, ele não deixa o sujeito expresso. Ou seja, o sujeito está ali, vamos dizer, indeterminado. Tudo certo? E prenderam-no é outra situação de indeterminação do sujeito também. Beleza? E por isso que é essa opção. E não seria a opção B, foi preso pelo policial, porque ainda está na voz passiva. E aqui está pedindo para a gente colocar como que seria na voz ativa. E o policial lhe prendeu também. É outra situação que o sujeito está expresso aqui. O policial e o trecho que foi preso não expressam o sujeito. Então, isso não corresponde à voz ativa desse tipo de construção sem o sujeito expresso. Beleza, galera? E prendeu também é uma outra situação que, pelo fato do sujeito estar indeterminado, ele, neste caso, prendeu, ele está oculto. E seria o pronome tu. Beleza? E aqui a gente não sabe determinar, na verdade, quem é o sujeito. Beleza? Então, por isso que não pode ser prendeu. E prendeu o policial, nós temos outra situação onde o sujeito pode estar indeterminado, mas a gente tem que entender que o sujeito indeterminado, ele só tem duas situações. Ou em terceira pessoa do rural, e o sujeito não está expresso, ou em terceira pessoa do singular com a partícula C. Então, neste caso aqui, o sujeito deveria estar expresso. Quem prendeu o policial tem que estar expresso. Se quer indeterminar o sujeito, ele tem que usar a partícula C. Prendeu-se o policial. Por isso que não seria essa a opção. Tranquilo, galera? Então, beleza. Vamos aqui. Leia estas manchetes. Câncer mata Hugo Chaves, líder populista da Venezuela. Chorão é achado morto em apartamento de pinheiros. Considerando que as vozes verbais abrem um leque de possibilidades expressivas, é correto afirmar que, em um, a opção pela voz ativa assume caráter de deboche ao enfatizar que o poderoso líder foi vencido por uma doença. Na verdade, não existe nenhum deboche aqui, porque, primeiro, é uma notícia veiculada em um, como dizer, que seja um jornal. E o jornal preza pela imparcialidade. O jornal não demonstra qual é o sentimento de quem está escrevendo por questão profissional de imparcialidade. Então, não existe esse deboche aqui. Aí a B diz, em dois, a construção da voz passiva analítica tem o intuito de colocar em evidência quem é um agente da ação expressa pelo verbo. Na verdade, não existe um agente em dois. Por quê? Quem matou o Chorão? Ele foi encontrado morto. A gente sabe que, com o desenrolar da história do Chorão, para quem não sabe, o Chorão, o pessoal aí que está meio por fora do rock nacional, o Chorão é o vocalista da banda Charlie Brown Jr. Então, ele se suicidou. Até onde a gente sabe, ele se suicidou. Então, neste caso, essa construção aqui não permite identificar o agente da passiva. E aqui está dizendo que o agente da passiva está sendo evidenciado nessa construção. Não, isso não acontece. Aí a C diz, em um, a predicação do verbo matar não permite, segundo a norma padrão, a transposição para a voz passiva analítica. A gente sabe que, para a gente conseguir fazer com que o verbo ativo fique na voz passiva, esse verbo tem que ser transitivo direto. E o verbo matar, ele pode ser intransitivo ou transitivo direto. Então, existe a possibilidade desse verbo ir sim para a voz passiva. Beleza? Então, essa seta é errada. Aí a D diz, em dois, a omissão do agente da passiva acentua o mistério em torno da morte do cantor. Já em um, o sujeito agente esclarece a causa da morte. É exatamente isso, né? Aqui na dois, existe o mistério. E a U, a gente sabe que quem matou foi o câncer. Ou seja, o agente está expresso pelo verbo aqui. Tá certo? Pelo verbo mata. Aí a E diz, em um, a opção pela voz ativa produz marcas de subjetividade que revelam um enunciador simpatizante do chavismo. Em nenhum momento isso fica subentendido. Na verdade, a coisa é clara. O câncer mata o chavismo. Isso é muito objetivo. Não tem nada de subjetivo nisso. E muito menos questão de simpatia ao chavismo. Beleza? Então, a opção aí é D. Tá certo? Aí a 4 diz, assinale a alternativa cuja expressão verbal destacada se encontra na voz passiva. Beleza? Então, a A diz, a forma mais difundida de paquera entre os sauditas são os cafés. Tá. Pra gente ter um verbo na voz passiva, lá na voz ativa o verbo tem que ser o quê? Isso mesmo, transitivo direto. O verbo são é verbo de ligação. Beleza? Então, ele é, ele não é, ele não pode ir para a voz passiva. Então, por isso que não é essa que você marca. Aí a B diz, o governo da Arábia Saudita restringiu alguns hábitos considerados ocidentalizados da população. Então, o que acontece aqui, neste caso aí, da 4, eu fiz até que uma colinha que a gente percebe o seguinte, que o governo da Arábia Saudita restringiu, já está na voz ativa. Beleza? Já está na voz ativa. Então, não tem porquê dizer que isso daqui vá para a voz passiva, porque já está na voz ativa. Beleza? Aí, na esteira do fechamento dessas casas, perde-se uma forma centenária de encontrar um namorado. Então, eu tenho uma voz passiva sintética aqui em pérdice. Tranquilo, galera? Aí a D diz o seguinte, ó. A alternativa para quem não costuma usar os sites de namoro é escrever o nome e o telefone. Ou seja, o verbo costuma já está na voz ativa. Beleza? Então, não está na voz passiva. Deixá-los nos vidros dos carros para achar com a ajuda do destino. Um candidato a cada metade. Beleza? Então, o verbo deixar também já está também na voz ativa. Então, não é a voz passiva. Então, a única que está na voz passiva aqui é a C. Beleza? Vamos continuar aqui. Tá. Opa, voltando. Então, a gente tem o seguinte, assinar a alternativa que apresenta a correta passagem de seguimento do texto da voz ativa para a voz passiva. Beleza, então. Aí, transformações radicais entraram em curso. Aí ficaria transformações radicais foram entradas em curso. Por que que isso aqui ficou esquisito? Porque o verbo entrar é verbo intransitivo. Então, ele não vai para a voz passiva. Só vai para a voz passiva verbos transitivos e os diretos. Nem os indiretos vão. Beleza? A B diz, para evitar que o tovelhinho similar vitimasse o Reino Unido, ficaria para evitar que o Reino Unido fosse vitimado por tovelhinho similar. Tá certo, porque o verbo vitimar é verbo transitivo direto. Então, essa passagem está correta aqui. Tranquilo, então? Aí diz aqui a C. Toda assistência aos pobres deveria ser suspensa de imediato. E a taxa de natalidade deveria ser severamente controlada. Os pobres deveriam suspender de imediato toda assistência já fica esquisito, né? Porque como que os pobres vão suspender a sua própria assistência? Não tem lógica isso daí, tá? E uma outra coisa. Isso daqui já está na voz passiva. Beleza? Eu não passo a voz passiva para a voz passiva de novo. Eu posso até alterar a ordem de algumas coisas ou passar para uma voz passiva sintética. Mas algo que já está na voz passiva, não tem o que fazer. Ele já está e vai ficar. Beleza? Aí tem aqui. Os ônibus da terra receberiam uma parte cada vez mais significativa da renda nacional. Aí a renda nacional seria recebida por uma parte cada vez mais significativa dos ônibus da terra. Ficou incoerente. Porque o certo, na verdade, seria a renda nacional seria recebida de forma mais significativa por uma parte dos donos da terra. Essa cada vez mais significativa tem relação com a quantidade recebida da renda nacional. E não a quantidade de donos da terra que vão receber. Por isso que ficou ilógico essa passagem aqui para a voz passiva. Beleza? E aí diz, o valor da terra permaneceu alto por algum tempo. O verbo permanecer é verbo de ligação, gente. Então, não tem como passar ele para a voz passiva. Tranquilo, gente. Então, tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí. Eu peço que vocês coloquem lá nos comentários os nomes de vocês com as suas respectivas séries e turmas, tá? Para constar na frequência. Tudo bem? Para a gente poder fazer esse controle aí. Beleza? Então, galera, a gente se vê na próxima aula e um abraço.